A CIDADE NO BRASIL Vai, quero ouvir, vai, eu vou dar na tua cara Ora, me solta, me solta Eu acabo com a tua raça, rapaz Eu sou o melhor candidato, cara Todo mundo vai votar em mim Vai em nada, cara, eu que vou votar O quê? Me larga Me larga Me larga Me larga Me larga Eleição é minha Que nada, rapaz, já comprei todo mundo Aí vou fazer um caixa dois É boa ideia, não Não vai dar certo, não Vou te matar Eu vou te matar Vai em nada, cara, me solta, me solta Me larga Olha só, vamos dividir então o turno Vai, é isso aí, minha Vou entrar em acordo aí A gente governa todos os dois juntos A genteready A gente vai me torna A gente vai me torna Obrigada.